Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, estou aqui super feliz de estar aqui na Flórida gente, no meio dessa floresta, porque isso é a Flórida gente, floresta, floresta, árvore, vegetação para todo lado que você olha, tem cobra, tem jacaré, essas coisas são normais da Flórida gente, você vai ver aonde você foi, eu estou um pouco com medo, já estou cheia de pernilongo me mordendo aqui, mas faz parte né? Então bem-vindos a Flórida, eu estou aqui naquela situação de expectativa e realidade gente, então hoje eu vou fazer o tour do lugar que a gente está ficando aqui na Flórida, para quem não sabe a gente já morou aqui na Flórida por 5 anos, é uma cidadezinha que fica 15 minutinhos daqui, fica bem pertinho, era Crystal River onde a gente morava, aqui se chama Homosassa, então a gente está aqui em Homosassa porque um amigo do Brian convidou a gente para passar alguns dias com ele, ouch! E a gente veio para passar dia com ele, durante os 5 anos que a gente morou aqui a gente fez muitas amizades, então a gente vai estar visitando esses amigos, infelizmente as pessoas não gostam de ser gravada né? São tudo dinossauros gente, infelizmente, mas foi esporte né? A gente tem que respeitar cada um no seu quadrado né? Adu, adu, cada um no seu quadrado, comigo! Então é isso gente, eu vou mostrar para vocês agora o tour da casa para vocês, aqui que a gente está ficando, é tipo aquele negócio de expectativa e realidade, mas é o que é e vamos ver o que vocês vão achar, então vamos lá ver a casa comigo! Adu, adu, cada um no seu quadrado A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL É, como eu falei pra vocês Lá no Instagram Tá sendo difícil de filmar Porque as pessoas querem que eu esteja com eles Igual eles tão lá na cozinha agora Tudo conversando Vamos ver se vai dar pra vocês verem Ó lá, dá pra ver um bracinho Aquele é o Dave Amigo do Brian Tem três amigos do Brian aqui na casa Junto com a gente E eles querem que eu esteja com eles Converse com eles Brinquem com eles Joguem jogos com eles Então tá sendo difícil gravar Porque eles não gostam de aparecer em vídeo Coisas assim, sabe? Se eu tô fazendo isso lá no Instagram É escondido Câmera clandestina Câmera clandestina Vocês sabem disso Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vocês vivem pedindo pra mim gravar A casa abandonada, né? E tá aí Mas se não é uma casa abandonada É uma casa que as pessoas vivem Mas tá bem excitadora, né gente? Mas tá tudo tranquilo e favorável É só uma semana que a gente vai ficar aqui Então tá tudo bem Não tem frescura não Xé, só tem um pouquinho de medo, né? Mas tudo bem Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal Obrigado pelo apoio que vocês me dão Que é muito, muito importante Obrigado pelas mensagens lindas Que vocês mandam pra mim sempre Quero agradecer aqui em vídeo